Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos ao curso de WooCommerce. Na aula de hoje eu vou ensinar pra você como criar categorias no WooCommerce. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando o nosso curso. Então a primeira coisa que nós podemos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então já estou aqui com ele aberto. Em seguida, nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, até a opção de produtos. Vamos colocar o mouse em cima de produtos e na direita apareceu o menu e aqui vai ter a opção de categorias. Então nós vamos clicar no botão de categorias e ao clicar ele já vai abrir a opção de categorias de produto. No lado da esquerda já vai ter a opção de criar uma nova categoria e no lado da direita vai ter as categorias criadas. E pra criar categoria é bem simples mesmo. A primeira coisa que você vai fazer é escolher o nome da categoria. Eu vou colocar como, por exemplo, moletom. Então você pode colocar o nome da categoria como moletom, camiseta, por exemplo, caneca ou de uma marca, como por exemplo, Gucci, WordPress. Então você pode colocar o nome da categoria que você quiser. E abaixo vai ter a opção slug. E aqui slug vai ser como aparecer essa categoria na URL. Se eu colocar, por exemplo, alguma marca ou alguma categoria que tem vários nomes, um nome muito grande, você pode colocar o slug pra diminuir a URL ou configurar o outro nome no slug. Se eu não configurar nada ele vai usar o próprio nome. Em seguida tem a opção categoria ascendente. Então aqui seria, por exemplo, como se fosse uma hierarquia. Então aqui eu adicionei moletom. Eu podia colocar aqui em ascendente que nem uma categoria chamada roupas. Onde o moletom é uma roupa. Ou eu posso criar, por exemplo, uma categoria de inverno e colocar aqui de inverno. Então o moletom seria uma categoria ascendente. Ou seja, embaixo uma hierarquia significa que ele vem daquela categoria superior. No caso não tem nenhum, então eu vou deixar como nenhum. Abaixo tem a opção descrição. E aqui você pode colocar uma breve descrição dessa categoria. Aqui fala que por padrão a descrição não é destacada. Mas tem alguns plugins que podem mostrar essa descrição da categoria. Então é sempre bom você criar que dependendo de onde você for usar. O plugin vai mostrar a descrição. E a descrição é como, por exemplo, que nem aqui. Produtos de moletom, uma breve descrição. Com três palavras você pode colocar a descrição que desejar. Em seguida tem a opção de tipo de exibição. E que você pode colocar como produto, subcategorias ou ambos. Fica o seu critério. Eu vou deixar como padrão. E você ainda consegue configurar uma miniatura para essa categoria. Eu sempre recomendo você colocar uma miniatura. Dependendo de onde você for utilizar no site. A miniatura vai ficar mais bonita e visível. E aqui para adicionar uma miniatura eu boto em upload. Aqui upload vai abrir a biblioteca de mídia do seu WordPress. E você pode vir na opção enviar arquivo e subir um arquivo. Eu vou usar o arquivo que eu tenho aqui de exemplo. Selecionei ele. E no lado da direita eu vou usar a imagem. E ele vai adicionar essa imagem de miniatura. E após configurar isso, basta clicar no botão adicionar nova categoria. E prontinho. A categoria foi adicionada com sucesso. E fala então aqui a imagem da categoria. O nome, a descrição, o slug. E na opção de contagem. Esse contagem é o quantidade de produto que tem nessa categoria. Você ainda consegue, por exemplo, como editar. Se você clicar em editar vai abrir a opção de edição. Você também pode excluir por aqui. Tem a opção de edição rápida. Onde você consegue mudar o nome e o slug. Tem a opção de excluir. Tem a opção de ver. Que você consegue abrir uma página dessa categoria. Como não tem nenhum produto, ainda não mostra nada. Tem a opção de definir como padrão. E ao clicar, essa categoria vai ser o padrão. Então agora todo produto que eu vou criar novo vai ser nesse padrão moletom. E agora com a categoria já adicionada, você já consegue colocar em qualquer produto. Eu vou aqui abrir um exemplo. Então eu vou vir aqui num produto, na aba de produtos. Tem um produto de exemplo. Vou clicar em editar. E agora na página de edição, se eu vir no lado da direita, na opção de categorias de produto. Vai mostrar então, a nova categoria que eu criei. Aqui está como sem categoria. Eu vou selecionar e colocar a opção de moletom. Foi a nova categoria que eu criei. Após criar, basta atualizar. Então já atualizei. E agora no meu produto, ele vai mostrar que está na categoria moletom. E se eu acessar a categoria moletom, que nem eu fiz anteriormente. Vai mostrar esse meu produto que eu adicionei. Com isso então, você já conseguindo criar categorias corretamente. Aqui pelo WordPress, pelo WooCommerce. Então, essa foi a aula. Eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso. Basta você clicar no botão abaixo. Valeu demais. E fazer qualquer contribuição. Qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos na próxima aula. E tchau. Tchau. Tchau.